Você quer ter uma TV por assinatura? É claro, né? Quer mais de 90 canais? É claro! Quer tudo isso com tecnologia de ponta? É claro que sim, não é, Helen? E mais, quer pagar muito barato também? É claro! Então você quer, claro, TV! Você que tá aí assistindo o Shop TV, saiba que são mais de 90 canais com qualidade de som e imagem digital. E ó, também tem a melhor programação na sua TV com canais de esportes, desenhos, filmes, séries e mais. Interação pra toda a sua família. Gostou, né? Então é com a Claro TV e você pode fazer a sua assinatura pela VisionSat aqui em Giparaná, na Avenida Brasil, entre T7 e T8. Tudo isso por apenas R$ 49,90. Tudo isso mensais, gente! R$ 49,90 mensais serão mais de 90 canais. Você terá esportes, desenhos, filmes, séries e muito mais. É imperdível! Assine já! Mas tem que correr, porque essa promoção é por tempo limitado. E tem mais! Assinando agora, você tem instalação grátis. Isso mesmo! Instalação grátis com a VisionSat. R$ 49,90 por mês. Aproveite e assine já! Avenida Brasil, entre T7 e T8. Telefone 3422-0173.